E aí, você ligado no canal, nessa aula mágica de hoje, eu vou te ensinar como fazer para qualquer música ficar muito mais bonita na hora de tocar violão, simplesmente utilizando o macete do Mexe Dedinho. Você já ouviu falar dele? Ele vai transformar qualquer música como um recurso muito fácil, inclusive você iniciante no violão vai tirar muita onda e vai te viciar. Você não vai conseguir tocar música nenhuma mais sem fazer isso que eu vou te ensinar agora. Mas antes, é claro, não deixe de dar aquele mega like para me ajudar no crescimento do canal. Clica ali no joinha, vai ajudar demais o Professor Jean. Também, é claro, se inscreve e ative as notificações, venha fazer parte do canal, está lindo demais, com muito conteúdo para alavancar o seu violão rumo ao infinito. Então, pega o seu violão e bora aprender o truque do Mexe Dedinho. Você nunca mais vai esquecer. Vamos lá. Vamos utilizar o tom de Sol maior para fazer esse truque do Mexe Dedinho. Gente, você pode até rir porque é divertido, é engraçado, mas realmente a sonoridade de qualquer música que você toca fica muito, mas muito, mas muito, mas muito mais bonita e é um truque muito fácil de entender. Dando exemplo aqui no tom de Sol, a gente tem os acordes. Sol, Lá menor, Si menor, Dó, Ré e Mi menor. Tem também o Fá sustenido meio diminuto, Mas esse aqui, infelizmente, pouca gente usa. Se você quer aprender a utilizar os meios diminutos dentro das músicas, é claro que o professor Jean tem essas aulas aqui no canal. É só pesquisar. Mas então, se você é iniciante ou até de repente intermediário no violão, você está muito acostumado a tocar as suas músicas tocando os acordes, o que já fica lindo, tá? Mas é muito normal. Um violão bem afinado. Já fica enlouquecidamente bonito, porque o violão é bonito mesmo. Bem tocado, ele é muito lindo. Só que com o macete, com o truque do mexe-dedinho, sem nem entender escala ainda, de repente você não entende, sem nem entender partes muito técnicas do violão, porque de repente você não entende. E pra falar a verdade, a maioria não entende. E muita gente acha que pra dar coloridos diferentes pros acordes, pras músicas, tem que saber lá na profundidade tudo que se passa na teoria musical. E não é verdade. O que a gente vai fazer? Em cada um desses acordes do campo harmônico, a gente vai incluir movimento mexendo um dedinho, só isso, pra buscar tensões diferentes pros acordes, dentro, na hora mesmo de você estar executando os acordes. Pra te explicar como que eu chego até isso, simplesmente, a gente vai colocar, mover o dedinho pra achar notas da escala de sol, como o tom é sol maior. E cada nota gera uma tensão diferente, gera um complemento diferente pro acorde. Só que essa aula de hoje não é uma aula técnica. É uma aula somente pra você aprender a mexer o dedinho e deixar a música muito mais bonita. Dá um exemplo aqui no sol. Isso aqui é um sol que você está muito acostumado a tocar. O que a gente vai fazer? Nesse sol, a gente vai mexer o dedinho lá da primeira corda, colocando na segunda casa da primeira corda. Já vai virar isso aqui um sol com sétima maior. Tirei o dedinho e deixei a primeira corda solta. Posso manter o dedinho na segunda corda, terceira casa? Vai ser um sol com sétima. Ou seja, a gente vai tocar o sol maior e eu nem preciso, por enquanto, na aula de hoje, saber que é sétima maior, que é sexta. Não. Vai ser um arranjo dentro do sol que vai servir pra quando a gente estiver tocando sol na música. Por exemplo, sol, mexe dedinho, sol, mexe dedinho, sol. E eu vou brincando com isso na hora de tocar violão. Se liga no efeito mágico. E é cada um mais bonito que o outro, hein? Ou seja, só usando o truque do mexe dedinho, a gente transformou o sol maior, a sonoridade do sol maior. Depois a gente vai lá. Sol, lá menor. A gente vai mexer o dedinho no lá menor, como? Tirando o dedinho da segunda corda. Colocando o dedinho na segunda corda, terceira casa. E também a gente pode manter o lá menor e colocar o dedinho na primeira corda, terceira casa. brincando com esse movimento dentro do lá menor. É o momento do lá menor na música. Hoje você não precisa saber quais processos técnicos aprofundados você está fazendo nesse lá menor. Você está usando a técnica do truque, o truque do mexe dedinho em lá menor, buscando notas da escala de sol aqui dentro do acorde. Se liga no seu feio. E transformamos a sonoridade do lá menor com o truque do mexe dedinho. Vamos agora para o si menor. Si menor, como é pestana, então a gente não vai fazer muita coisa nele não. A gente só vai fazer isso. Tocando o si menor, esse dedo que está fazendo pestana, a gente vai afrouxá-lo lá na parte de baixo, tirar o dedo da primeira corda, deixá-lo só apertando a quinta corda na segunda casa. Ou seja, ele vai ser a pestana quando a gente estiver tocando o si menor. Mas quando a gente for fazer o truque do mexe dedinho, a gente vai tirar a pestana e deixar só o biquinho, a pontinha do dedo indicador na quinta corda da segunda casa. Então o truque do mexe dedinho no si menor fica muito legal também. Se liga no efeito. Se a música está em sol maior, você pode fazer isso aqui sem moderação. Chegou depois, dó maior. Usando o truque do mexe dedinho em dó maior, a gente vai conseguir isso aqui. Tirei o dedo da segunda corda, coloquei o dedo na segunda corda, terceira casa. Na sétima maior, nona, mas nem se liga nisso. A gente pode também fazer o dó e colocar o dedinho lá na primeira corda, terceira casa. E brincar com esses movimentos do mexe dedinho em dó. Isso aqui vai ficar lindo na hora de tocar o dó maior. você já está aí suspirando, não é verdade? Agora vamos lá, ré maior. Usando o truque do mexe dedinho em ré maior, a gente vai ter esse movimento muito legal. Tirei o dedo da primeira corda, coloquei o dedo na quarta, na primeira corda, terceira casa, perdão. Ou seja, movimento da primeira corda solta, o ré tradicional e primeira corda terceira casa. Brincando com isso aqui, pô, dá um efeito quase que desesperador de tão bonito no ré maior, simplesmente fazendo o mexe dedinho no ré. chegou no mi menor. O truque do mexe dedinho em mi menor é muito legal porque a gente vai usar a primeira corda na segunda casa ou na terceira. A gente pode usar o dedinho também na segunda corda, terceira casa. e aí brincando com o mi menor isso aqui fica lindo demais. se ligou. Você pode usar esse truque do mexe dedinho no tom de sol como eu falei em qualquer música. Pode ser dedilhando, pode ser batendo como eu mostrei aqui batendo, pode ser dedilhando também. se liga no efeito mágico a gente tocando todos os acordes. Isso aqui você pode usar em qualquer música em sol que dá certo. Não tem como. Não tem moderação. Você pode fazer do jeito que a sua inspiração te mostrar, te dizer porque o truque do mexe dedinho é lindo demais. Se liga no efeito do campo harmônico todinho. Mas antes, é claro, já dê o mega like para ajudar o professor Jean no crescimento do canal. Já clicou ali no se inscreva para fazer parte da família. O canal está com muito, mas muito conteúdo mágico para deixar o seu violão olhar rumo ao infinito. E uma mega novidade para você que gosta das minhas aulas de violão. Lancei o meu tão aguardado curso de violão na Hotmart com a minha própria metodologia a MGPV. O curso está lindo e é do zero. Você não precisa saber encostar no violão para poder aprender tudo sobre violão. Vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações do curso e de quebra, é claro, você vai conhecer um pouquinho da história musical aqui do seu professor. Mas bora lá, se liga no efeito do truque do mexe dedinho no tom de sol maior inteiro. Treina, porque isso aqui vai salvar a sua vida violonista. É lindo demais! Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto